E aí, rapaziada, beleza? Cara, vou fazer um vídeo aí falando sobre o pássaro pitiguari. A galera tá aí perguntando muito o seguinte, pô cara, como que eu faço pra foguear essa ave? Como que eu faço ele cantar mais? Rapaziada, é o seguinte, tá? A galera não leva em consideração e não, ou talvez não saiba que esse pássaro é conhecido como o pássaro que canta todos os meses do ano, tá? Então, se ele não tá cantando, realmente pode ser um problema de saúde ou você não está sabendo lidar com a ave, tá? Você tem que entender um pouco da espécie também. Ele costuma habitar a borda de mata, extinga, parques, jardins. Ele é um pássaro que tem instinto de caça, tá sempre caçando filhotes de outras aves, comendo pequenos largatos, pequenas largatas, tá? É um pássaro que tem uma alimentação diferenciada, bastante focada no inseto, no animal vivo, tá? Então, quando ele é criado em ambiente doméstico, não adianta você só manter a ração e uma farinhada, não. Mesmo que tenha a proteína ali, sabe? A proteína da ração e da farinhada não chega nem perto do inseto vivo, tá? Então, ele sendo criado em ambiente doméstico, você vai ter que dar inseto pra ele todo dia. O inseto mais fácil de você achar hoje na casa de ração pra você comprar e fornecer pra ele é o tenebrio, tá? E eu aconselho você dar o tenebrio vivo, que a proteína ali é bem maior e melhor, de boa qualidade. O inseto desidratado já não é lá essas coisas mais, tá? Só pra aquele processo de desidratação já perdeu boa parte da proteína ali, sabe? Aquela gordura boa, tá? E geralmente os insetos também tá tudo velho já, então não vale nem a pena. É melhor comprar o tenebrio vivo, tá? Você pode também dar pra ele cupim, grilo, bichinho do coco, inseto siriri, minhocas. Se eu não me engano, também tem como você fornecer pra ele. Então, cara, tem que manter o inseto vivo pra ele. Agora, vamos dizer que você mora num apartamento, mora num local ou não quer pegar inseto ou não tem como comprar um inseto. Você pode dar ovo cozido pra ele, tá? Logicamente tem que esfriar e fornecer pra ele. Você pode fornecer pra ele, corta a metade e pode fornecer com casca e tudo. A casca do ovo também cozida ali vai ajudar a calcificar ele, também é muito bom pra ave também, tá? Então, outra coisa também, rapaziada, procure sempre passear com frequência com ele, tá? Passarinho é igual o ser humano. Se ele fica no mesmo lugar, todo santo dia, ele fica entediado, fica um passarinho sem ânimo pra cantar. Então, passear com ele também vai ajudar bastante. Em borda de mata, numa pracinha, na rua, sabe? Onde você for, você leva ele que isso vai estimular a ave a cantar, tá? Outra coisa muito importante, manter uma qualidade de vida, banho de sol, banho com banheira. Tudo isso vai fazer com que ele se mantenha relaxado, sabe? Fazer o controle de pragas. Se puder, coloque umas 3 ou 4 gotas de vinagre de maçã em toda vez que ele for tomar banho, tá? Isso também é muito bom pra ave também, tá? Sempre procure manter uma boa alimentação diversificada. Por exemplo, forneça bastante folhas pra ele, tipo couve, almeirão, serralha, tentinho do cala com o meu pepino, giló, milho verde, tá? Tudo isso vai ajudar a esquentar ele. Não engorda com facilidade, tá? Fruta, dá uma diminuída na fruta. Se ele não morda numa gala grande, dá uma diminuída na fruta pra ele não acabar engordando com facilidade, tá? Outra coisa muito importante, mantenha, faça com que ele se exercite mais, tá? Coloque ele no voador, coloque ele no viveiro. Se você tiver também como soltar ele um pouquinho dentro de casa também é muito bom, tá? Mas mesmo assim, procure deixar ele num voador ou numa gala grande, tipo um viveiro, tá? Porque soltar dentro de casa é um pouco arriscado. Ele pode cair atrás de um armário ou bater no ventilador e isso é perigoso, tá? É melhor realmente manter ele no gaiolongue, que aí você vai fazer com que ele se exercite, tá? Ele queime todo aquele excesso de gordura abdominal ali que vai atrasando o rendimento dele, vai fortalecer a musculatura dele e vai ser um passarinho mais fácil de aprontar. Outra coisa, rapaziada, tente colocá-lo sempre pra dormir cedo, rapaziada. Às vezes o passarinho também não tá rendendo durante o dia, não tá cantando como deveria, tá? Por tá dormindo muito tarde, aí de manhã ele fica sonolento, fica fraco, não canta direito. Fica se arrastando durante o dia, porque tá dormindo muito tarde. O passarinho foi feito pra dormir 6 horas, tá? Assim que o sol foi embora e quando o sol desperta, ele desperta junto, tá? Então realmente tem que dormir cedo pra ele poder render durante o dia. Outra coisa, cuidado quando você também for apresentar uma fêmea, tá? O passarinho tem um tempo certo pra se aproximar da fêmea e se afastar da fêmea, tá? Então tente sempre focar a questão de aproximar ele perto de uma fêmea quando ele já estiver já cantando, tá? Quando ele já estiver dentro da temporada de reprodução. Quando ele estiver fora da temporada de reprodução, afasta ele, tá? É muito importante isso também. Passarinho não como costuma. Geralmente pássaros que costumam andar em bando são geralmente pássaros exóticos. Pássaros silvestres de canto, geralmente ele tem um tempo certo de ficar perto da fêmea. Se ele fica tempo demais na fêmea, o ano todo, 24 horas, ele começa a perder o interesse nela, tá? E começa a diminuir o ritmo de canto. O passarinho canta por três motivos. Marcar território e conquistar a fêmea encanta porque é de natureza dele cantar. Outra coisa, rapaziada. Se você acabou de adquirir, rapaziada, essa ave, tá? Uma coisa que você vai ter que ter em mente é que ele precisa criar território na sua casa, tá? Então se ele está muito recente na sua mão, tá? Você todo dia tem que colocar ele num ponto na sua casa que favoreça ele de cara para a natureza para que ele crie ponto mais rápido, tá? E assim pegando confiança e começar a cantar. Se você tem mais de um pitiguarinho em casa, um está cantando demais e o outro não, você tem que dar um espaço entre eles para cada um ter seu território, tá? E de vez em quando você mostrar um para o outro porque isso também é bom, tá? Fazer aquela aparelhazinha é muito bom também porque o pitiguari gosta também de escutar a sua própria espécie cantando. Isso também estimula ele a cantar, tá? Então se você tiver mais de um em casa, dê um espaço entre eles, deixe os dois começarem a cantar e de vez em quando você mostra um para o outro, tá? Agora, se você cria somente um pitiguari, mas aonde você mora tenha outros soltos, leve aonde tenha outros soltos que isso também vai favorecer ele. Mas lembrando que não deixe ele levar canto na cara até ele estiver pronto, cantando firme e fogoso, tá? Outra coisa muito importante, faça pelo menos uma verificação ao ano. Igual eu já falei, o pitiguari tem uma alimentação diferenciada, é um pássaro que come muito inseto. Então você tem que fazer o controle de pragas, fazer uma verificação pelo menos no ano. Outra coisa também, rapaziada, muita gente não presta atenção nisso, tá? Mas passarinho também que com a unha muito grande também, isso começa a atrapalhar a movimentação dele. Logicamente, se isso está causando algum incômodo para ele, também não vai deixá-lo aprontar como deveria, tá? Então se ele está com a unha grande, faça o aparo das unhas também, beleza rapaziada? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal, valeu, falou e a da mais! Tchau!